Oi pessoal, eu sou a Lívia, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje é sexta, infelizmente não conseguimos gravar os primeiros pedidos que saíram, né? Daí a gente tá agora na metade do expediente e a gente decidiu testar calzone, que a gente nunca testou no forno ou esteira, né? A gente só testou quando a gente tinha o outro forno. Daí eu peguei uma massa de pizza e dividi em dois, né? Que é a mesma que a gente usa pra fazer o broto e vou fazer dois calzones. Um de brócolis e um napolitano. Daí eu já coloquei o bacon lá, vou abrir as massas. Acho que o segredo é furar bem a segunda massa pra ele não crescer muito e acabar ficando queimado na parte de cima. Então acho que tem que fazer alguns furinhos na parte de cima do calzone. Eu vou abrir a massa também mais filha, não vou deixar ela muito grossa, né? A água do brócolis tá perdendo já? Coloca o brócolis na parte de cima. Vou abrir como se eu estivesse fazendo um brotinho mesmo. Daí eu vou, depois eu pego e dobro no meio, né? Vou abrir mais um pouquinho. Fica como se fosse uma porção individual, né? O bacon já tá fazendo ali, aí eu já vou colocar ali dentro, né? Não coloca depois, que nem a pizza. Porque a gente não comeu de pizza, coisa assim que a gente faz na pizzaria. A gente tá comendo agora, nessa semana. Já comemos pizza, agora fica ao dobro. O bacon já tá fritinho. Ela ficou do tamanho de uma pizza, quase. Do jeito que eu avim, né? Daí eu vou passar molho aqui. Vou passar molho nela toda, só que só um pouco aqui na parte de cima. que eu acho que isso vai dar sabor também, né? Não tem problema com passar. Mas não vou pôr muito, não, por sabor. Você vai fazer um papo? Tá bom. Vai passar um pouco de água na borda, porque já... Mas a gente disse assim, eu tinha? Fazer isso? Aquele é da pizza frita, eu acho. Acho que passava. Vamos botar molhada do próprio? Eu vi que teve inscrito aí, falando que a Lívia vai fazer pizza cantando. Só que não pode, viu? Tem direitos autorais. Quem fez esses comentários? Acho que foi a Andréia Cordeiro. Ah, é? Não sei se eu coloco primeiro. Faz, né? Vou colocar primeiro. Tá dando, tá mostrando bem? Vou tomar um pouquinho aqui. Daí eu vou vir com um pouquinho de mussarela, que deve ter umas 60 gramas, mais ou menos. E vou colocar um pouquinho de capiperi também, pra finalizar. Bom. Ficou bem recheada, hein? Olha aí. Agora eu vou fechar. Agora passa um requeijão por cima. Faz uma borda encheada. E vou fechar, né? Eu não sei fazer muito que é sabão. Você fica, eu comecei a fazer quase. Fechar aqui. Ficou um pouco pra cada lado, né? Mesmo. Tá, agora eu vou fazer uns furinhos. Eu já vi, gente, que põe queijo em cima também. Põe? Não, não sabe. Nessa? Não. Já tá com muito fechê. Ó, furei bem aqui a parte de cima. Vamos fazer essa furando e a outra sem furar. Sem furar. Ah, vai e vai inchar dentro do forno. Não pode segurar, não. Será? Não. Ele aí enche dentro do forno. Ó, ficou assim. Agora eu vou pôr lá pra cá. E essa aqui vai ser napolitana. Eu não acho que precisa molhar, não. Você fecha? Vou botar aqui um pouco de mussarela. A resão. E o tomate. Vai querer colocar o cartilho, depois. Só isso. A orégano. A outra vez, eu preciso colocar a orégano. Fechar já. Essa eu vou fechar tudo por um lado só. Essa daí dá pra fazer o bolo de chá. Apagou? Pôr um pouquinho de mussarela em cima desse. Será que vai assar de uma vez? Eu não sei como é que ele se colocou. É o parmesão. Passar um pouquinho pra ver. Aguenta mais a temperatura. O pavê também pode ficar. Vou traçar de assim. Enquanto esse aqui tá entrando, o outro já ficou pronto. É. No tempo da esteira mesmo. Preciso eu voltar não, que eu vou embarcar. É, espossadinho. Colocar naquela forma que a gente colocou a pizza ontem. E é bom antes de cortar, esperar ele esfriar um pouquinho. Dar uma descansadinha. Ficou pronta. Pincelzinho pra tirar essa espalhinha. Ficou bem redondo junto, não. Agora a Lívia vai cortar pra gente ver. Vou passar um pouquinho do óleo do bacon nessa aqui, que é de brócolis. Que aí vai ficar mais bonita, né? Pra dar um brilho. Passa nessa também? Passa. Agora a Lívia vai cortar aí pra gente ver. ver se derreteu bem a mussarela. Olha se derreteu bem a mussarela. Tá quente, mas não tá. Não coloquei muita também. Não. Ela tá bem assadinha. Corta o outro pra gente ver. Tá bem quentinha a mussarela escorrendo. Come um pedacinho pra gente ver. Vamos ver a Lívia experimentando. Vai pegar só um pedacinho menor, né? Só pra você experimentar também, né? Olha a fumacinha. Agora queima a boca. E aí? É igual a pizza, mas ao mesmo tempo é diferente. É igual, né? É igual, mas diferente. É. Provando, você entende. Ó. Bonito, hein? Pega um pedacinho da outra pra ver. Esse é mais fininho, né? O recheio, porque... Mas ela tá bem quente. Ficou bom também o recheio. Tá escorrendo aqui, aqui. Acho que a gente podia vender esse aqui, né? Não tem dificuldade mesmo, né? A sofá, sim. Vamos mesmo. Agora, vamos degustar tudo ali. Você não vai comer, tá? Não? É que eu vou comer. Quer mais ele pra comer, tá? Vou pegar um pedacinho aqui, da de brócolis. É diferente mesmo. Não é diferente? Mas é diferente pra bom. É. Tem um pedacinho de elas. A gente tem que dar um zoom ali, ó. Se filmar bem pertinho de elas. Tá difícil aí? Tá difícil aí. Mostrar aqui pra vocês, pertinho. Vou pegar um pano. Bastante queijo, hein? De brócolis, ó. E aí, o que vocês acharam? Dá pra vender ou não? Dá pra vender ou não? Vendoradinha. Embaixo também ela ficou bem assada, né? Vamos. Dá pra vender, hein? E é mais ou menos metade de uma pizza, só que... É, usa a metade da massa também. É a mesma coisa. Ficou legal. Agora vamos ali terminar de degustar, ver se é bom mesmo. Saiu um pedido agora, uma pizza marguerita. Vou colocar aqui 300 gramas de mussarela. Espalhar bem aqui. Isso aqui a gente pediu pra deixar as bordas bem douradinhas. Eu entendo isso como pizza bem assada. Então, deixar ela bem assadinha. Vou colocar aqui, ó. Eu acabei de ralar, porque eu esqueci de ralar no conservador. Então, eu ralei aqui um pouco num prato. Vou colocar aqui 90 gramas de parmesão. Já foi 70. 86. Pronto, 90. Pronto, 90 gramas de parmesão. Vou espalhar bem aqui. Vou colocar aqui o tomate. 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 Tá certo? Tá. Agora vou colocar lá no tomate. Deixa eu só arrumar aqui. Ó, pessoal. Ficou assim a pizza. Acho que ficou uma massa bem douradinha. Essa cliente aqui, ela é aquele tipo de cliente que sempre gosta de falar com a pizza. Se a pizza ficou ou não fez o que ela queria. Já reclamou algumas vezes com a gente. Mas vamos ver como é que vai ser dessa vez. Se ela vai reclamar. Fazia um tempo já que ela não pedia com a gente. Eu achei que ficou bem douradinha. Então, pessoal, ficou assim então a pizza. Vou colocar uma flecha aqui. Ó, pessoal. Agora saiu um pedido que eu acho que eu ainda não tinha feito aqui no canal. Eu acho que não. Eu tenho praticamente certeza. Que é uma pizza salgada, porém com a borda doce. É uma pizza meia brócolis, meia siciliana. E a borda é de chocolate ao leite, né? Daí a gente usa o mesmo chocolate das pizzas doces, né? Que faz a base da alude, forneada. Ó, pessoal. Já deu uma amolecidinha no chocolate, mas ele ainda tá um pouquinho firme. Daí, geralmente, eu coloco mais ou menos 150 gramas também. Coloca, né? A mesma quantidade da borda salgada, né? Eu não vou pesar aqui, vou fazer no olho mesmo. Aí. Aí agora eu vou fechar bem ela, mas a gente avisa pro cliente, né? O que pode acontecer de vazar. Porque mesmo as vezes a gente apertando bem, fechando bem, o chocolate ele consegue vazar. Então, é melhor avisar pro cliente, né? Essa aqui é meia brócolis, meia siciliana. A gente cobrou... A gente cobra, né? 8,90 pelo adicional da guarda doce. É um real, né? A diferença da... De garrafia original. Que acha... Ou é o mesmo que esse? Deixa eu ver. Aqui, ó. A de catupiry original é 9,90. E a nossa... Cadê? A nossa borda doce de chocolate é 8,90. Ajeitar ela aqui. Confira isso, tá bem fechadinho. Nesse cara aqui a gente confere várias vezes, né? Porque é pra evitar o máximo, né? Não tem mais molho lá, mas esse aqui tava acabando. Passar bem o molho. Pegar aqui o nosso brócolis. Porque a gente perguntou se dava pra colocar alho, né? Mas a gente normalmente já coloca, né? Alho na nossa pizza. Daí eu falei pra eles. É um cliente novo. Ainda nunca tinha pedido pra gente. Hoje apareceram alguns clientes novos, na realidade, pra gente. Acho que é por causa de uma publicação que a gente fez no Facebook. Vou colocar aqui o salzinho. Vou pegar agora o chapinhão aqui. Eita, eu esqueci de pesar, ó. Então vai ser nos olhos. Daí eu vou terminar aqui de picar e já mostro ela pronta pra vocês. Por enquanto ela tá assim. Ó, pessoal, vou colocar aqui lá no forno agora. Hoje teve uma cliente que mandou mensagem. Ela já tinha mandado mensagem no ano passado, perguntando se o nosso forno era lenha. Aí mandou mensagem hoje, de novo, perguntando se era lenha. Só pra gente falar que não. Esperar ela passar e eu mostro depois ela pronta pra vocês. Ó, pessoal. Esse foi o resultado da pizza. A pizza fica com a borda um pouquinho mais moreninha, né? Por causa do chocolate. Mas é isso. Agora saí pra entregar. Ó, pessoal. Saiu agora uma meia doce, meia salgada. Meia três queijos. Meia Nutella. Daí tem que colocar aquela cobrinha de massa no meio, né? E eu tô sem massa daquelas que sobra, né? Então eu vou tirar aqui, ó, um pedacinho da massa. Já fiz isso algumas vezes, não interfere no resultado final, né? Mas eu tiro um pouquinho, fica uma cobrinha fina, ó. Aí eu deixo ela aqui do lado e vou abrir a massa agora. Borda tradicional. A gente já fez borda metade sem recheio e metade com recheio, né? Mas o preferível é que não tenha recheio que fica mais fácil, né? Mas a gente já fez, já com a parte salgada e com borda recheada. Se o que a gente pedir, a gente faz. Eu vou pegar onde eu terminei aqui pra usar a de metade, né? Colocar a cobrinha aqui no meio. Prender ela bem aqui na massa, né? Pode apertar bem assim na bordinha dela. E tentar sempre fazer os dois tamanhos iguais, né? Mas de vez em quando fica um pouquinho maior um lado pro outro. Curar aqui. Ei, eu curei do lado errado. Porque o lado doce eu sempre deixo pra baixo. Que eu acho que é melhor na hora de assar. Curar bem aqui. E aí Colocar aqui o molho na parte salgada, né? Que vai ser de três queijos. Aqui eu já tenho pesado a mussarela e o provolone. 150 de mussarela. 45 de provolone. Ficar bem retinho aqui, né? E agora eu vou colocar 100 gramas de capi peri. E agora eu vou colocar 100 gramas de capi peri. Tá? Só um pouquinho. Vai dar certinho as três fitinhas aqui. Deixa eu ver. Deixa eu colocar mais um pouquinho aqui. Pronto. Agora eu vou colocar lá na esteira E vou passar o creme de leite Tô com ele aqui Olha só, ficou pronta Bem assadinha Vou cortar aqui a pizza salgada Vou colocar a azeitona E o orégano Agora eu vou pegar uma faca ali pra cortar a parte doce E agora eu vou pesar aqui 125 gramas de Nutella Na parte doce Nutella é meio de chatinha assim de trabalhar Mas Aí deu 120 Vou pegar só mais um pouquinho 126 Espalhar bem agora Uma época eu tentei trabalhar com a Nutella Dentro do saco de confeitar Mas não deu muito certo Daí eu mantive desse jeito mesmo Porque quando a gente trabalhava com pote menor de Nutella Era muito ruim pra tirar do pote Pra limpar o pote todo Vou colocar aqui os moranguinhos Esse morango aqui faz tempo já que comprou Parece uma coisa, né? Quando tem morango quase ninguém pede pizza de morango Daí quase estraga o morango Agora quando não tem Pronta a gente aparecer perguntando se tem E é até chato a gente falar, né? Ah, não tem E tal Olha a coisa aqui Colocar só mais um aqui Pronto Ficou pronto Vou dar um close nela pra você E é isso pessoal Esse foi o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Não esqueçam de deixar o like De se inscrever no canal E de ativar o sininho das notificações Muito obrigada por ter assistido até aqui E até o próximo vídeo Tchau